Olá, queridos, graça e paz. Eu me chamo Morgana, sou enfermeira, faço doutorado em enfermagem. Minha linha de pesquisa são as infecções hospitalares, o controle e prevenção de infecção. E eu estou aqui para trazer para você algumas orientações acerca do assunto do momento, que é o famoso coronavírus. Eu não estou aqui para trazer medo a você, mas eu estou aqui para falar, trazer algumas orientações no ponto de vista da saúde para que você fique bem informado, tá certo? Então, algumas pessoas ficam se questionando por que tanto alarde, por que tanto alarme se é só uma gripezinha. O problema é que o fator de transmissão desse vírus, do Covid-19, é muito alto. Ele tem um fator de transmissão muito alto e é aí que está o problema. Por quê? Porque o sistema de saúde, com um grande número de internações nos casos graves da doença, pode ficar sobrecarregado. E com essa sobrecarga no sistema de saúde, acaba acontecendo o que nós estamos vendo, por exemplo, na Itália, chegando a um nível em que os profissionais de saúde precisam escolher quem atender e quem vai ficar para morrer. Então, esse é o problema. É o fator de transmissão que é muito alto, fazendo com que o serviço de saúde fique comprometido, certo? E aí eu estou aqui para falar para você sobre prevenção. Nós costumamos dizer que prevenir é melhor do que remediar, não é verdade? E aí, na saúde, a gente diz que prevenir é melhor do que tratar, certo? E mais barato do que o tratamento também. Então, o que é que acontece? As nossas mãos, elas são responsáveis pela maior parte da transmissão de micro-organismos. Então, isso quer dizer que por meio das nossas mãos, nós podemos estar transmitindo micro-organismos. E nesse cenário que nós estamos vivendo, ele pode ser o principal responsável pela transmissão do Covid-19. Pode ser transmitido de outras formas? Pode, mas a principal forma de transmissão dessa doença, desculpa, é por meio do contato pessoal. Ou, por exemplo, você está em meio de uma aglomeração, existe uma pessoa que está contaminada naquele determinado local. Essa pessoa vai tossir, vai espirrar. Então, gotículas de secreção podem cair em alguma superfície, pode bater em você. E à medida que você toca naquela superfície, você já está contaminado com aquele vírus. E o que é que acontece? Por isso, você precisa evitar colocar a mão na sua boca, no seu nariz e nos seus olhos, porque eles podem funcionar como uma porta de entrada para o vírus. Então, por isso se fala tanto sobre evitar colocar a mão nos olhos, nariz e boca, evitar aglomerações. Por quê, gente? Foi feita uma pesquisa e nessa pesquisa diz que mais de 70% dos casos de pessoas contaminadas, infectadas pelo coronavírus, essas pessoas não apresentam nenhum tipo de sintoma. Isso quer dizer que você pode estar ao lado de uma pessoa que aparentemente está saudável, não apresenta nenhum tipo de sintoma, mas ela pode estar transmitindo aquele vírus para você e para uma série de outras pessoas por achar que está saudável, que está bem, que não está contaminada. Então, por isso, nós precisamos nos prevenir de todas as formas. E eu quero aqui mostrar para vocês algumas formas de prevenção com relação à higienização das suas mãos. Tem todo um passo a passo nessa sua higienização, não é simplesmente ligar lá a torneira, colocar um sabão e fazer de qualquer forma. Tem um passo a passo que é recomendado pela Anvisa aqui no Brasil. E eu vou passar para vocês essas informações, certo? Então, vou fazer a higienização com água e sabão, que é a principal forma indicada pela Organização Mundial da Saúde, pela Anvisa, pelo Ministério da Saúde. E eu vou ensinar para você esse passo a passo. Então, você vai molhar as suas mãos. Usar um sabão líquido de preferência. Pronto, você coloca uma quantidade suficiente para você envolver toda a sua mão com o sabão, certo? Envolver o sabão, você vai espalhar na sua palma da mão, certo? E começar a lavar aqui o dorso da sua mão entre os dedos. As duas mãos, você faz o mesmo procedimento. E aqui na palma, você também vai fazer entre os dedos. Dessa forma aqui, de um lado, do outro. Você vai pegar o seu polegar. Depois, você vai fazer assim, entre os dedos aqui. Você vai dobrar, encaixar aqui suas mãos e esfregar dessa forma. De um lado, do outro. Depois, você vai fazer uma concha e esfregar aqui as suas unhas. Para finalizar, você vai lavar o punho. E depois, você pode enxaguar. Para secar a sua mão, de preferência, você vai usar um papel toalha descartável. E com esse papel toalha, você vai... Aqui eu não tenho uma pia, mas você vai estar lavando uma pia. Você vai fechar a torneira com o auxílio do papel toalha, para não contaminar. E o papel toalha, ele é descartável. Caso você não tenha um papel toalha em casa, você pode usar uma toalha. De preferência, uma toalha que apenas uma pessoa esteja usando. E tendo cuidado por estar lavando essa toalha com mais frequência, certo? Então, outras opções para essa higienização das mãos são por meios do álcool a 70%. Temos dois tipos, o álcool líquido a 70% e o álcool em gel a 70%. Os dois tipos, tanto em gel quanto líquido, desde que seja a 70%, eles têm a mesma eficácia. O problema de se usar mais o álcool em gel é porque o álcool líquido, ele pode ressecar de alguma forma a sua mão. Mas os dois, lembrando que precisa ser álcool a 70%, certo? Porque ele demora um pouco mais a evaporar e aí dá tempo de matar os micro-organismos. Outra indicação da Anvisa são as soluções antissépticas, que você encontra em farmácias, supermercados. Não é álcool, mas também é indicado. Agora, algo importante a falar. O álcool ou a solução antisséptica, você só vai usar se você não tiver nenhum tipo de sujidade visível nas suas mãos. Se as suas mãos estão aparentemente limpas, é que você vai usar o álcool. Se tiver algum tipo de sujeira, você vai lavar as suas mãos com água e sabão. Na utilização do álcool da solução antisséptica, você vai fazer a mesma fricção que eu mostrei pra vocês, o passo a passo da lavagem das mãos com água e sabão. Então, deixa eu falar de algo que tem sido muito falado e gera dúvida entre as pessoas, que é o uso da máscara, certo? Quem deve e quem não deve usar a máscara? Conforme recomendações da própria Organização Mundial da Saúde, quem deve usar a máscara são pessoas que estão infectadas, pessoas que estão apresentando algum tipo de sintoma e são suspeitas, e os profissionais de saúde que estão em contato direto com pessoas infectadas. Você que não tem sintoma, que não tá em isolamento, você não tem nenhuma necessidade de utilizar a máscara. Até porque, gente, quando a gente coloca a máscara... Muitas vezes o que acontece é que as pessoas deixam de ter um certo cuidado com as mãos. Então, pega em superfície, vai ajeitar a máscara, aí coloca a mão, puxa pra um lado, puxa pro outro. Então, com esse uso da máscara de forma indevida, você aumenta mais ainda o risco de se contaminar. Então, se você não se enquadra dentro desses casos que eu falei, você não precisa usar as máscaras. Se você tem alguém na sua casa que tá com suspeita da doença, você tá apresentando sintomas, então você pode sim usar a máscara, porque você vai estar, de alguma forma, cuidando dessa pessoa, ok? As luvas. Quem deve usar as luvas? Então, se você quiser usar as luvas pra não ter nenhum tipo de procedimento com alguém doente, é desnecessário. Até porque, se você usa a luva e você continua no seu dia a dia fazendo as mesmas atividades que você faz, aquela luva vai estar funcionando com as suas mãos. Então, podem ser meio de contaminação. Então, se você tá cuidando de alguém contaminado, vai fazer algum tipo de procedimento com aquela pessoa que está contaminada, você pode sim usar a luva, usar a máscara, faz o seu procedimento, toca naquela pessoa, mas, posteriormente, você precisa desprezar a luva e a máscara, porque são descartáveis. Não é pra colocar e usar o dia todo, porque você vai aumentar ainda mais a contaminação por meio da luva e da máscara. Então, queridos, essas são apenas algumas orientações pra você ficar bem ligado sobre o problema que nós estamos vivendo. Se você tiver algum tipo de dúvida, cuidado com as fake news, procura fontes confiáveis, procura sites confiáveis que você possa ter todas as informações a mais que você precisa. Obrigado. Obrigado.